Alô amigos e amigas, tá o véio aqui na hora do almoço pra falar um pouquinho sobre São Paulo Futebol Clube. A partir de hoje, até o final do Campeonato Brasileiro, o véio vai estar um pouquinho na hora do almoço com vocês, uns 10 minutinhos pra falar um pouquinho sobre São Paulo, porque coisas que acontecem durante o jogo, a gente não fala por causa da emoção, por causa de muitas outras coisas, né? Então o véio veio aqui pedir alguns 10 minutinhos do seu tempo de hoje, dessa segunda-feira, pra escutar um pouco o que esse véio vai falar. Vai falar sobre o que aconteceu com o Igor Gomes no São Paulo. Vai falar o que é a briga, tentaram brigar, brigaram no São Paulo por causa de um moleque de 7 anos que comemorou o gol do Corinthians. Vamos analisar isso aí friamente também, né? Vamos falar sobre os jogos que faltam do São Paulo na tabela e o que o São Paulo tem que fazer pra não correr o risco de rebaixamento, né? E vamos falar um pouquinho, vamos deixar pra amanhã falar sobre o jogo de São Paulo e Flamengo, tá bom? Mas hoje nós temos que falar um pouquinho, São Paulo, sobre todos esses assuntos, esses aspectos e por que Rogério Senna continua com essa palhaçada de poupar jogador. Mas o véio agradece e agradeço a Deus por tudo ter realizado na minha vida, na vida, na minha família e na vida de vocês. Agradeço a vocês pelas audiências da Rádio Véio. A intenção minha da Rádio Véio é essa, levar a todos os São Paulinos e não São Paulinos um pouco da resenha, um pouquinho de jogo diferente do que é narrado normalmente por aí, né? Levar a farra, levar a foda, levar tudo que pode dentro de um pouquinho de uma rádio que é humilde, que tem problema de microfone, problema de cenário, tem problema de tudo, mas a gente vai levando a vida. Muito obrigado por tudo isso aí, né? Obrigado pela torcida do São Paulo, obrigado por vocês acompanharem esse véio aqui na resenha do futebol. E hoje a palavra resenha é o que vai estar em volta. O São Paulo Futebol Clube começa essa semana faltando 12 rodadas para terminar o Campeonato Brasileiro. Estamos com 31 pontos na tabela. Na frente está o Bragantino com 33, vamos falar do 11º para baixo. O Botafogo com 31, São Paulo com 31, o Ceará com 31, Fortaleza com 30 pontos, Curitiba 28. E aí entra Cuiabá 26, Havaí 25, Atlético de Goiás 22 e o Juventude 18, né? Isso aí já são os times. Então do Bragantino para baixo, todos têm qual risco de rebaixamento? Correm. Basta os times de baixo ganhar 2 pontos, 2 partidas, os times de cima tomar pau. Porque se o São Paulo perder, Deus o Olívio guarda 2 partidas. E Cuiabá, Curitiba, Fortaleza e Ceará ganham 2, fazem 6 pontos. Já passou São Paulo, a situação fica difícil. Mas enfim, futebol é jogado, futebol não é falado. São Paulo tem 12 jogos pela frente. Tem 6 em casa, 6 fora. Nós vamos jogar em casa contra o Havaí, contra o Curitiba, contra o Botafogo, Atlético de Goiás, Internacional de Porto Alegre e Atlético de Vindeiro. Internacional e Atlético de Vindeiro estão lá em cima. Os outros 4 são os 4 que não é briga por causa do rebaixamento. Esses 4, cada jogo com esses 4 vai valer 6 pontos, né? Tira 3 dele e ganha 3 nossos. É isso que vai ajudar o São Paulo Futebol Clube. Vamos jogar 6 partidas fora. Ceará, domingo, partida triste, partida difícil de jogar. Vamos jogar com a América, vamos jogar fora com o Palmeiras, com o Juventude, com o Fluminense e Goiás. Tirando o Juventude, que é o lanterninha do campeonato, olha os jogos que nós vamos fazer, hein? O Ceará é pra brigar, o América tá brigando pra classificação. Palmeiras, nem precisaram falar, né? Fluminense e Goiás, não precisam nem falar que jogos estão feitos. Falar de Goiás também, né? Onde teve um lance igualzinho que aconteceu. Entre Havaí e Flamengo, com o goleiro do Flamengo. Deu falta contra o Goiás e não deram falta. É brincadeira o VAR, né? Bom, enfim, isso é um problema deles. Vamos falar sobre o São Paulo Futebol Clube. São Paulo Futebol Clube, pra espantar de vez, de vez, esse problema de rebaixamento, o São Paulo precisa fazer. Dos seis jogos em casa, o São Paulo precisa ganhar cinco, 83%. Se o São Paulo ganhar cinco partidos em casa, o que acontecer fora, não tem problema, certo? Vai ser uma vergonha do São Paulo? Vergonha, vergonha. Um time que ganhou o São Paulo não pode nunca pensar em estar brigando pro rebaixamento, em estar brigando pela parte de cima. Mas esse é o fato concreto que nós temos hoje. Enfim, temos que observar que quarta-feira vai ter uma chance boa também de ir pra final da Copa do Brasil. E esse velho garante, eu tenho certeza que o São Paulo ganha do Flamengo de 2x0 e ganha nos pênaltis, o São Paulo. Ou o São Paulo ganha de 3 e a leva já. Eu confio no São Paulo. Mesmo que esse jogador dá com salsicha, treinador teimoso do caralho, mas eu sei que o Flamengo tá com uma soberba grande, igual no Palmeiras. Vai levar também, né? Mas isso aí é assunto pra amanhã. Esse assunto que eu tô falando do São Paulo é hoje da Copa da Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo, faça a sua parte e ganhe. Desses seis jogos em casa, ganhe pelo menos cinco. Empate um. Aí, não teremos mais problema. Vamos fazer um reemanejamento, um novo planejamento para o ano que vem, né? Que Tucano Céliar de ser teimoso e que continue fora. Outro assunto que veio à pauta, também ontem, no Morumbi, foi o caso que aconteceu lá no Camarote dos Idos, o Lala é perto ali, não sei onde foi que aconteceu, né? Teve uma briga entre os torcedores lá, discussão, por causa de um moleque. Falaram que foi por causa de um moleque de sete anos que gritou o gol do Iroberto lá. Gritou um gol do Iroberto dentro de uma comunidade de São Paulino. Também, outros lados já falaram que não foi só ele, foi a provocação dos caras que estavam com o garoto lá, provocaram outros caras, papapá. Enfim, está tudo errado isso aí. Está errado também o cara levar o moleque que é corintiano dentro, no meio de um fordúncio, que só tem São Paulino nervoso. E está errado também os caras São Paulino querem bater no pai do garoto, por mais que seja, né? O cara bater no pai do garoto por causa do menininho de sete anos, certo? Enfim, está errado os dois lados. Primeira coisa, pensa no lado do menino de sete anos. Pensa no lado do menino. Esquece se o seu pai fez errado em levar o menino lá, se a mãe fez errado. Esquece o outro lado. Pensa no lado do menino e da mãe do menino, se estava lá mesmo. Precisa confirmar se a mãe estava lá. Pensa no lado do menino de sete anos, ver pai, irmão, tudo parentado, discutindo por causa dele. Pensa na cabeça do garoto. Pensa na cabeça do garoto, cara. E outro, os caras brigam. Os caras querem brigar com o pai do garoto, com o irmão do garoto, porque está num ambiente que sabe que em volta dele só tem São Paulino. Só tem São Paulino. É que nem eu. Aconteceu comigo, vou dar um fato rápido. Aconteceu comigo com a torcida Passapano. Tinha seis sete na torcida Passapano. Me ofendeu, tudo. Deu uns negocinhos lá. Eu podia, muito bem na minha vida, chegar lá e dar um tapa na orelha do moleque. Podia dar, dar um tapa no meio. Eu me sentia orgulhoso disso aí. Claro que não. Eu ia sentir o bam, bam, bam. Claro que não, cara. Perto da torcida, o velho foi macho. Pá! Dar um tapa na cara do moleque. E resolvi assim. Por quê? Porque atrás de mim tinha a torcida inteirinha de São Paulo. Que estava ali no meio do Forduncio. Você acha que eles iam deixar eu apanhar do cara? Claro que não. Você acha que eu ia me sentir bem com isso? Jamais. Por duas motivos. Primeiro que seria um ato de covardia da minha parte. Eu tentar resolver um problema meu com a ajuda de terceiros. E segundo, seria a ignorância da minha parte brigar com o cara porque ele tem um ponto de vista diferente com o meu. Então, esse é o fato. Então, os caras só brigam porque tem lastro. Só brigam porque tem lastro. Você está falando isso, seu Silvio. Se você encontrar o cara que brigou lá com o senhor no Morumbi, é a mesma coisa, seu. Ele vai querer brigar comigo porque tem lastro, né? Mas quando o assunto é particular, mano a mano, as coisas mudam. Mudam. Sempre vai mudar. Tanto de um lado quanto de outro. Sempre vai mudar. É de um lado quanto de outro. Porque o do lado também que está o primeiro, sabe que tem os negros que vai segurar. Então, é sempre assim. É sempre assim. É sempre. Então, tem que parar com o seu negócio. Ou errar também, tá? E não poder ter uma zona mista no São Paulo, rapaz. E o cara corintiano, veja bem. Eu sou São Paulino. Moleque gritou para mim do meu lado lá. Gol do Corinthians. Eu vou tirar sal dele. Vou, cara. Que é isso? Vale a resenha, cara. Não estão brincando com a resenha. Não estão falando com adulto igual o meu. Estão falando com criança de sete anos. Criança de sete anos, cara. O que o criança tem na cabeça dele? Ele vai levar na resenha. Então, leva na resenha. Futebol é resenha. Futebol não é para ser brigado. Não é para ser violência, né? Agora, você vai falar. Vamos trazer a torcida do Corinthians. Gaviões da Fiel para jogar. Sabe que vai dar certo? Não vai. Porque hoje, eles se limitam a jogos ou jogos únicos. Porque uma boa parte, uma fatia da torcida do São Paulo, uma fatia da torcida do Corinthians, eles não se aceitam em se encontrar. Vai dar briga. Então, a polícia militar pegou, tirou o dedo lá fora e fala, não vai mais, vai torcida única e a torcida única que vai tocar o pau. É assim que funciona no Brasil, né? Uns omitem, outros tiram e assim vai ficar sem bandaleira. E dá-se tudo que se deu por causa de um grito de um moleque de sete anos. Para saber se é verdade, seu Silvio, eu pesquisei hoje e vi que era verdade e por isso que eu estou falando sobre isso aqui agora. Para finalizar esse vídeo, eu vou falar um negócio para vocês sobre o Igor Gomes. Igor Gomes, saiu ontem chorado, vaiado. O time inteirinho de São Paulo, tirando o goleiro, o time inteirinho de São Paulo jogou mal. Jogou mal. Eu falei lá, tá o Andrés, tal. O time inteirinho de São Paulo jogou mal. É o time lazarento, mundíssimo afeto. Mas isso não vem ao caso. Vem ao caso de Igor Gomes. Igor Gomes, eu, eu, já fiz piada, já xinguei, já mandei ele para a puta que pariu xinguei por causa do futebol dele. Quem é errado nessa história? O errado total nessa história. Você acha que é a torcida de São Paulo? Não. A torcida de São Paulo quer o bem do São Paulo. A torcida de São Paulo está aqui, ó. Ela quer a instituição São Paulo. Ela não está nem aí com o que acontece aqui embaixo com o jogador. Jogador zado, água de salsicha? Mete o pau. Jogador zado está ruim? Mete o pau. Jogador mercenário? Mete o pau. Jogador está com problema? Vamos ver qual é o problema dele. Se for um problema pessoal gravíssimo, a torcida ajuda. Se não, mete o pau. O problema do Igor Gomes é um problema muito simples. Rogério Senna é teimoso. Ele já tentou mais de 50 partidas com o menino. O menino não se encaixa no padrão de jogo com o Rogério Senna, que é. E o menino não se encaixa moralmente. Porque cada jogo ele entra com peso, um saco de cimento na costa dele. Ele não vai se encaixar. Ele, ontem, se você for analisar o jogo do Igor Gomes em relação aos outros caras, ele jogou um pouquinho melhor que muitos caras que não fizeram bosta em nenhum São Paulo. Mas eu, como tu, tu tira, pego no pé de Igor Gomes. Agora, vem o lado do profissional. Quem está errado? Rogério Senna, em escalar ele mal. E quando ele joga de primeiro volante, ele joga mais ou menos. Mas de armação, ele não joga bosta nenhum. E o Rogério Senna, por ser teimoso, queimou o moleque. Outra coisa, diretoria e empresário. Falam, não, vamos pôr ele para jogar que vai abrir a janela. Abriu a janela, ninguém veio comprar. Não vai comprar, não vai, cara. Ele vai fazer sucesso em outro clube, mas não assim, do jeito que vocês querem. Libera o menino, deixa ele jogar em outro clube. Tomara, Deus, que ele seja, vá bem, que ganhe dinheiro, faça boas coisas. Mas no São Paulo, ele, ontem, ele acabou com a carreira dele no São Paulo. Ele não tem mais condições técnicas e nem mentais, físicas e neurais, de jogar no São Paulo. Acabou o garoto para o São Paulo Futebol Clube. Se Rogério Senna e a diretoria insistir em colocar Igor Gomes outra vez, o pai desse garoto, a mãe desse garoto, ou o empresário desse garoto são irresponsáveis. Eu falo abertamente isso aí, falo na cara dele. Se o senhor é pai de Igor Gomes, se a senhora é mãe de Igor Gomes, o parente dele mora em Dayatuba, mora em Dayatuba, o senhor é empresário de Igor Gomes, poupa o garoto. Porque se é o meu filho, hoje no Munubi, eu resolvo essa situação. Hoje, se é meu filho, eu resolvo hoje no Munubi, hoje. Hoje, Igor Gomes não jogaria mais no São Paulo. Ficaria encostado e ia ser emprestado para o outro time. Mas não fazer com o que está acontecendo com o Igor Gomes. Esquece, esse velho aqui já criticou ele demais e critico ele por causa de Igor Gomes, jogador. Mas agora o velho está falando aqui sobre Igor Gomes, pessoa normal, que nem um cidadão normal. Ele... Vamos acabar com a carreira do garoto. Então, pai e mãe de Igor Gomes, empresário de Igor Gomes, diretoria de São Paulo, preserva o garoto, tira fora. Deixa ele seguir a carreira em outro lugar. E tomara que ele seja muito bem valorizado em outro lugar. Essa história, assim, vá pra frente mesmo. Vá lá que, ó, que ganha muito dinheiro, ganha muita personalidade. Deus abençoa o senhor, Igor Gomes. Mas que no futebol no São Paulo, você não tem mais campo. Presta atenção nisso, diretoria de São Paulo. Presta atenção nisso. Obrigado pela atenção dada desse velho. Eu precisava fazer esse vídeo e todo dia na hora do almoço vai estar o almoço com o velho. Vou mandar fazer uma vinheta escrito assim, almoço com o velho. Obrigado pela audiência, obrigado por tudo e obrigado pela compreensão desse velho. E não adianta a torcida passar pra não falar que o velho morde e sopra. O velho tem coração também. Eu sei o que eu tô falando. Um abraço a todos e até amanhã no pré-jogo do vídeo, que eu vou falar na hora do almoço sobre o jogo São Paulo e Flamengo.